Arrecadar lápis de cor e giz de cera para crianças do Hospital Pequeno Anjo aqui em nossa cidade, na tela. Doe cor, doe amor. Esse é o nome da campanha para arrecadar lápis de cor e giz de cera para as crianças do Hospital Pequeno Anjo em Itajaí. O projeto foi uma iniciativa da psicóloga Giovana, ao perceber a necessidade desses materiais para pacientes hospitalizados. Essa ideia surgiu a partir de uma demanda que a gente tem aqui no hospital desses materiais de lápis de cor e giz de cera. Eu fui percebendo o quanto as crianças gostam, elas têm prazer nesse ato de colorir e de desenhar e ajuda as crianças nessa etapa, nesse período de hospitalização. No início, a psicóloga começou arrecadando os materiais com amigos e pessoas próximas. Foi então que veio a ideia de divulgar e tornar a ação, que começou de uma forma tímida, em uma campanha. Isso. Daí eu tive essa ideia de a gente ir para as redes sociais, né? E com a ajuda da Cauana, da comunicação, a gente começou a colocar isso aí, a abrir essa possibilidade. No início, a ideia era para coletar lápis e giz de cera usados. E aí a gente abriu também para os novos e a gente está recebendo aí já muitos materiais. Alexandre tem cinco anos. Ele sofreu uma queda brincando e acabou quebrando o braço. Está internado para realizar uma cirurgia. E enquanto aguarda, aproveita para brincar e se distrair um pouco. Você gosta de colorir? Gosto. Você se sente melhor? Passa o tempo? Como é que é? Me conta. Bem melhor. Passando o tempo na escola, eu escrevo bem, pinto. Tudo que eu aprendo na escola, eu pinto. E você gostou de estar aqui no hospital e ter um espacinho para você brincar? Sim, muito. O ato de colorir, ele vai ajudar a criança a lidar com os sentimentos que ela está tendo aqui na hospitalização. Ajuda a criança a relaxar, ter um momento de prazer, de bem-estar. E isso certamente ajuda nesse processo de cura, né? Também vai trabalhar várias coisas na criança, como a motricidade fina dela, a concentração, o foco e esse desligar. É muito importante. Então, essa campanha é muito importante, assim como todas as campanhas que já houveram. Essa ajuda da comunidade ao hospital, ela é muito importante. Ela vai ao encontro de uma proposta de uma internação mais alegre, mais descontraída. O momento de colorir é importante, porque distrai um pouco a criança do foco da doença. E a gente espera que enquanto as crianças fiquem aqui, elas fiquem bem, fiquem fazendo aquilo que elas gostam de fazer. E colorir está entre uma dessas coisas que a criança gosta. Então, é importante que a comunidade se sensibilize na doação de lápis, de giz de cera. O hospital é referência pediátrico nos 11 municípios da região da Anfre. Em média, por mês, ele atende 4 mil crianças no pronto-socorro e 380 na internação. Esse grupo de terapia natural ajuda as crianças internadas a terem um dia diferente, levando alegria. Sensibilizadas com a causa, já fizeram sua doação. Viemos aqui para trazer alegria para as crianças, fazer um dia diferente e ajudar também, trazendo lápis, folha sulfite e outras coisas, várias coisas que a gente trouxe para as crianças. A gente está com coleta aqui no hospital, na portaria do hospital e 3 pontos de coletas lá na Univale, que é a FUV, Biblioteca Central e RH. Muito legal. Participe, colabore você também. Na última sexta-feira, dia 29, uma cerimônia em março.